Guarda! Guarda, está escassando tudo! Guarda! Guarda! Guarda lá! Mãe, mãe, mãe... Mãe, mãe... Mãe, mãe... Mãe, mãe... Que são as coisas negras? Toda a roupa que está rompendo, mãe... Tu, mas qual é que é roto? Mãe, é passado aqui, 10 metros... Mãe, vim. Mãe, eu estou aqui em palestra e não na máquina. Mãe, vim. Mãe! 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 Mãe, vim. Mãe, tem medo! Mãe, eu estou aqui! Mãe, me preocupa! Mãe! Mãe, eu estou aqui! Mãe! Mãe, você está aqui! Mãe, eu estou aqui! Ah, papi! Ah, papi! Senti, uuuuuh! Senti, senti! Oh, está andando! Guarda! Ha fatto saltare la corrente! Ha visto cosa ha fatto? Papá! Papá! Não precisa! Andiamo! Andiamo! Non te preoccupare! Guarda! Guarda! Non te preoccupare! È finito, amore! Non te preoccupare! È finito! È finito! Si è dissolto! Non c'è niente più! No, papá! Non più! No! Stai papá! Stai papá! Stai papá! Si è dissolto!